Bom galerinha, hoje eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês porque é muito importante e eu tenho uma notícia muito da hora pra vocês Se vocês conseguirem deixar 10 mil likes nesse vídeo, eu e o Trevor vamos mudar essa armadura que a gente vai mostrar hoje pra vocês, né Trevor? É verdade, confirmado por mim mesmo Então vocês tem que fazer o seguinte, deixar o like e mandar pra todos os seus amigos, beleza? E também passar lá no canal do Trevinho, beleza galerinha? Então façam isso porque se vocês fizerem, vocês vão ganhar essa super armadura Ai ai, vou chegar na minha linda casa, olha essa minha casinha, que coisa mais linda Ai ai, eu acho que essa minha casa é uma nota 10, hein, porque meu, ficou muito bonita Ai ai, deixa eu chegar na minha casinha O que que o Trevor tá fazendo na minha casa? O que que ele tá fazendo? Trevor! Ah, oi! O que que você tá fazendo na minha casa? Ah, nada, não olha essa poção, tá? O que que você tá fazendo aqui com essa poção? Nada Ah, você tá fazendo poções na minha casa? É, tô E quem deixou você entrar? Ah, bom, eu e o senhor, senhor Cake Ah Deixem entrar Né, senhor Cake? Peraí Quem é senhor Cake? É esse bolinho aqui que eu dei vida Ah Sério que você agora tem um bichinho de maçã chamado senhor Cake? Sim Não pode ter um senhor Cake Ele é um cupcake? Não, 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 ovinho Eu amo cupcake Corre, corre, vem, corre comigo, vem, corre comigo Cake, vem Vem, dá o senhor Cake Opa Ah Trevinho, depois você reclama que as pessoas chamam de Trevor gordinho, né? É, mas eu não vou Então, tipo assim, ó Eu vou ser amigo da comida Eu não vou comer comida, entendeu? Mas você sabe que você tem um grande amigo aqui Que pode fazer o trabalho pra você, né? Não, não Eu vou comer o senhor Cake Não, não, Cake, Cake Senhor Cake, fica pra trás Ai, tá Ficou com medo, viu? Ai, eu tô brincando Eu não vou comer ele Pode ficar tranquilo, tá bom? Ai, ainda bem, ainda bem Senhor Cake, você tá melhor agora? Eu vou deixar ele aqui fora por enquanto Tô pra, né? Ah Eu gostei do senhor Cake Ele pode ser amigo do senhor Jojo É, do senhor Jojo Ele estava fazendo até amizade aqui Sério, senhor Jojo? Aí, ó Ai, meu Deus Eu gosto muito do senhor Jojo Mas tá bom, Trevor Eu vou minerar então, tá bom? Não, não, não Espera Ai, o que que você quer me falar? Eu tenho uma coisa muito maneira pra te falar Bom, você sabe que eu trouxe isso aqui pra Pra um motivo, né? Ah Tá, e que motivo? Deixa eu ver se já esquentou Deixa eu ver Tá, isso aqui já esquentou Ok Ui, tá quente até Ó, bom Eu vou fazer uma coisa muito legal que você gosta Você gosta muito de Naruto Gosta? Eu gosto É meu anime preferido E quem? Você prefere o Sasuke ou o Naruto? Bom Eu gosto muito do Naruto Mas eu gosto muito do Sasuke também Ah, eu acho que eu gosto dos dois Então, agora imagina se você tivesse o poder do Sasuke Ah, tá bom É o poder do Sasuke Ai, meu Deus do céu É, o Suzano Mais preciso Você sabe que pra ter um Suzano tem que ter um Sharingan Uma Genki ou uma Sharingan, né? Lembra aquela hora que eu fui buscar o Jujô lá no submundo de novo? Ah Então, eu aprendi umas coisinhas Ah, o que que você aprendeu? Bom Se prepara Tá vendo aqui? Ah Bom, primeiramente eu vou juntar alguns itens aqui dentro, ok? Tá bom, né? Aqui, aqui, aqui Ok Foi pra Pra Craft Table Entendeu? É tipo Eu mudo o Craft Table Entendeu? Tá, tudo bem Agora a gente vai fazer o seguinte Ó É bom Isso aqui é meio, sabe, né? O que que é isso? Ah É umas coisas que eu comprei lá Isso É um olho? É É um Sharingan Mas esse Sharingan não é o verdadeiro Basicamente é uma cópia, entendeu? Não, vai falar que você tem um Sharingan verdadeiro também Como que você comprou isso? Lá no Submundo tem várias coisas que a gente compra Olha aqui, ó Pronto, viu? Ah, tá E agora? E agora a gente vai colocar uma energia Que eles disseram que é a energia que faz tudo se conectar Então agora eu vou usar a Craft Table Eu vou pegar Beleza Eu preciso de vários olhos Ok Beleza Você tá pondo o Sharingan? Aquele olho falso do Sharingan? E só? E uma fruta aqui que eu não sei pra que serve Ok Ah Meu Deus Ok Nossa, mentira Deu certo? Olha que eu fiz isso Ó, ó Só o capacete Ó Deixa O Trevor E olha que eu consegui item suficiente pra nós dois Mentira Ó Um pra você e outro pra mim Só o capacete, olha só Meu Deus Trevor A gente ficou muito legal só com o capacete Tá Eu não sei se tem alguma coisa especial nisso Mas ok, vamos lá então Tá Agora eu vou fazer os outros Vou fazer a calça pra nós Vou fazer a botinha E vou fazer também Ahn O peitoral Criou tudo? Pra você, ó Ó Meu Deus Trevor Você é o melhor amigo que alguém pode ter Meu Deus do céu E agora? Será que a gente ficou alguma coisa a mais? Será? Meu Deus Trevor Olha a minha velocidade Ô louco Meu Deus O finho Trevor Eu tô voando Eu que eu voo É isso mesmo Eu também Trevor A gente pode voar O finho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você já imaginou as coisas que a gente pode fazer com essa armadura? Caramba Senhor Senhor cake Olha só Senhor cake Será que ele gostou? Meu Deus Trevor Se agora a gente tem meio que a armadura do Suzano O que que é? Se agora a gente tem a armadura do Suzano Deixa eu ver se eu te der um tapa Será que ela vai machucar você? Vai Tenta Tá vamos lá Três Dois Um E Quase não senti Capricareta Olha Não senti nada quase É Tá vendo lá os corações Ó Olha Meu Deus do céu E Trevor Olha como ela é bonita Olha isso Muito bonita Olha isso E a do Sasuke Já percebeu? É Será que se a gente vender A gente vai ficar rico? Não Você vai querer vender uma coisa tão precisosa como essa? É Mas Sei lá né Trevor Sabe o que a gente pode fazer? Deixar guardado no nosso Nosso porão de itens Tudo super maneiros Que tal? Ah Isso aí é legal Mas sabe o que seria mais legal? O que? Deixa eu fazer uma coisa com a sua armadura junto com a minha O que? Vem presta Eu vou fazer um negócio muito legal Eu vou invocar o Suzano completo Mentira Vou Ih Perdeu a armadura Me dá aqui Perdeu a armadura Me dá aqui Me dá aqui agora Me dá aqui É mentira Sr. Cake Morde ele Morde ele Sr. Cake Cadê o Sr. Cake? Tá atrás Trevor Você já percebeu que você tá andando em círculo Tentando me achar E eu tô aqui em cima Agora eu tenho duas armaduras Devolve agora Oi? Me devolve agora Ah, você acha mesmo que uma vara de pescar vai me pescar? Ih, eu quero minha armadura de volta Ai, tá bom Eu só vou fazer isso porque você é um grande amigo meu Trevor Eu que fiz armadura pra você e ainda você faz assim? Eu sei Eu tava brincando com você só Ah, é? É Você tava brincando comigo? É Sabe o que você vai ter? O quê? Não Olha só o que eu comprei lá no bar de poções Toma Pode destacar Não, nem sinto mesmo Ah, é? É Então, sabe o que é pior que isso? O quê? O fedor de 800 elefantes fedidos Toma O Trevor Eu vou acabar com você, Trevor Eu não tô nem aí Ai, mas pelo menos ele me deu essa armadura super legal, né? Ai, ele foi embora? Hã? Você foi embora? Lógico que não Eu tô aqui em cima da tua casa Ai, ainda bem É que tá cheirando mal tua casa Ah, tá cheirando mal Tá cheirando você Você que tá cheirando Não, quer dizer A casa é de você Bom, Trevinho Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo O quê? Bom, a gente não pode mostrar essa armadura pra ninguém, tá me ouvindo? Você já imaginou quantas pessoas iriam querer essa armadura? É, você tem razão Até que eu vou ter que esconder esses itens aqui, não é? É, esconde essas coisas que você comprou também, Trevor Pelo amor de Deus Tem uma maçã que eu comprei que é muito legal também Que é a maçã mais poderosa do jogo, sabia? Qual? Você vai ver depois Outra hora eu vou te mostrar, ok? Ah, tá bom Então vamos guardar nossas armaduras? Aham Vamos lá Então vamos lá Ai, meu Deus Que armadura legal Eu nem consigo entrar na porta de tão rápido que eu tô Olha isso Meu Deus do céu Deixa eu te ajudar a entrar na porta Vem cá Você tá me chamando de gordinho? Calma Vou te ajudar aí, pronto Você tá me chamando de gordinho mesmo? Eu vou comer o senhor Cupcake O senhor Cake Cadê ele? Não, não, não É pra fazer nada o senhor Cake, entendeu? Eu vou comer ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Senhor Cake, volta aqui, senhor Cake Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu? Eu aposto que ele se escondeu de você Ele tem medo de você Ah, eu vou comer ele Você vai ver Senhor Cake, volta aqui